Calma aí mano, olha lá, olha lá, olha lá, vamos ver se ele vai Olha lá, olha lá Olha lá rapaziada, será que aquele ali tá com sede? Olha lá, olha lá, olha lá, que bagulho esquisito rapaziada Será que não tem água aqui? Mas se ele vive aqui, será que ele bebe água aonde? Olha lá galera Rapaziada, que bagulho esquisito mano Galera, o negócio é muito esquisito, vocês não tem noção Ele subiu aqui galera, em cima do meu carro, quase que entrou lá dentro Porque tem salgado ali, ele sentiu o cheiro Olha pra você ver, rapidão, ele veio pra cima de mim Só ver rapaziada do meu canal galera, olha lá na estrada Mano, olha pra vocês verem que bicho feio aqui no lar rapaziada Galera, o negócio é o seguinte, eu tava indo na estrada ali ó Só que eu parei o carro aqui e avistei ele de longe Eu vou tentar chegar perto mano Galera, eu tô com água aqui ó mano Vocês não tem noção mano, o bagulho entrou dentro do meu carro Vou tentar chegar perto mano Galera, olha que bicho feio rapaziada Calma mano Vou tentar chegar perto Galera, ele tava escondido Numa toca que tem ali ó Olha ali Galera Enviou uma moto aqui ó Então eu vou esperar a moto passar aqui mano Vamos ver o que vai acontecer mano Meu Deus rapaziada, que bagulho esquisito mano Todo mundo que tá passando aqui, tá olhando Vai dar pra você ver o cara Olha, ele enviou um carro ali ó Vamos ver o que esse cara vai ver alguma coisa Meu Deus mano Esse cara aqui certeza que já viu Essa criatura que tem aqui ó Todo mundo que tá passando aqui Galera, fica olhando mano Eu parei o carro aqui ó Que caramba que é aquilo lá mano Olha ali rapaziada Quase que os caras passaram por cima mano Meu Deus velho Olha que bicho esquisito mano Como que o cara Olha lá, os caras tudo passando Olhando devagarzinho ó Mano, olha lá Galera, eu tô com essa água aqui ó Eu creio que isso aqui não deve ter água Vamos ver Nossa, eu não tô conseguindo jogar Deixa eu tentar abrir aqui rapaziada Calma aí mano Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver se vai Olha lá, olha lá Olha lá rapaziada ó Será que aquilo ali tá com sede? Olha lá, olha lá, olha lá Pra você ver que bagulho esquisito rapaziada Será que não tem água aqui? Mas se ele vive aqui Será que ele bebe água aonde? Olha lá galera Rapaziada, que bagulho esquisito mano Galera, o negócio é muito esquisito Véi, vocês não tem noção Ele subiu aqui galera Em cima do meu carro Quase que entrou lá dentro Porque tem salgado ali Ele sentiu o cheiro Olha pra você ver Rapidão ele veio pra cima de mim ó Olha o barulho que isso aí faz galera Deixa eu pôr essa água aqui mano Rapaziada do céu Que bicho feio Olha lá galera Ali é a toca dele Agora ele entra lá pra dentro ó E fica lá escondido Vou tentar chegar lá perto Pra vocês verem mano Olha lá, olha lá Rapaziada Eu dei água pra ele Ele deitou ali ó Só que eu não vou confiar nisso nunca Olha lá galera Você viu a água que eu joguei ali ó Ali ó Aquele é a água que eu joguei Ele deitou Olha aqui ó Olha lá rapaziada Galera, parece que o negócio Tá meio assim Eu joguei a água lá E ele deitou lá mano Só que eu não vou chegar perto De jeito nenhum disso aí mano Ali, ali ó Nossa mano Só faltava ele vir pra cima do meu carro De novo rapaziada Já é a segunda vez véi Meu Deus mano Olha lá, olha lá galera Rapaziada Teve uma hora Que ele foi pra cima do meu carro ali ó E quase que entrou lá dentro fi Porque galera Eu deixei salgado lá E eu acho que ele tá sentindo o cheiro Eu devia ter tirado mano Olha lá, olha lá Olha pra vocês verem rapaziada Olha lá Ele vai querer entrar dentro do meu carro de novo mano Meu Deus Olha ali, olha ali, olha ali Olha lá, olha lá Ei Nossa Rapaziada Eu vou Eu passo o carro aqui Eu devia ter pedido ajuda Cara, mas eu apovorei demais Não falei nada Olha lá galera O tamanho da perna daquilo Olha rapaziada Nossa galera Galera Ó, já sei o que eu vou fazer véi Vou tentar entrar dentro do carro Não vai ter como mais Eu não vou gravar mais Não tem como Olha lá Pra vocês verem Olha lá Agora vai ficar ali ó Que desgrama rapaziada Galera Eu vou tentar entrar dentro do carro E vou ter que ir embora Não vai dar Vou tentar entrar lá Rapaziada Se eu conseguir Eu vou começar a filmar A partir do momento Que eu tô indo embora Por causa que eu tô com a câmera na mão Não tem como eu fazer as coisas Com a câmera na mão Eu tirei de uma vez a câmera Olha ali Deixa eu ir Deixa eu ir aqui por trás Aqui Nossa mano Como é que eu vou entrar aqui dentro do carro Rapaziada Cadê? Cadê? Tá por aqui ó Cadê ele? Meu Deus Cadê? Ali Tá ali ó Olha ali Tá aqui rapaziada Ali 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 Olha lá galera Que bicho feio Olha rapaziada Galera Parece que o negócio sabe Que eu vou entrar dentro do carro E ficar lá perto da porta Já sei um jeito mano Aqui ó É a toca onde ele fica Se eu ficar aqui Eu creio que ele vai querer vir aqui mano Aqui ó Aqui é onde ele fica Nossa mano O tamanho do mato Aqui aqui Nossa Sai de uma vez mano Olha aqui rapaziada Nossa rapaziada Galera Olha ali Olha lá rapaziada Que bicho Mano galera Eu entrei dentro da toca dele Quase que ele me pegou E eu sabia Não pode entrar lá Não pode entrar rapaziada Olha lá galera Olha lá Eu fui lá E senti o meu cheiro lá Por isso que ele tá indo pra lá de novo Olha ali galera Nossa Isso aqui fica aqui galera Rapaziada Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que não é só esse Fiquei sabendo que tem mais aqui Não é só esse Só que até agora Eu só consegui ver esse Teve uma hora Que eu vi um preto Passando Tudo cabeludo Passando de lá pra cá Certeza que aqui pra baixo Dessa mata aqui Deve tá cheio dessas coisas Olha que bicho esquisito Galera Olha aqui Galera Não vai ter como eu ficar aqui não mano Eu vou aproveitar Que ele lá tá lá pra lá Vou tentar entrar aqui dentro do carro Aqui mano Olha lá pra vocês verem Que esquisito Meu Deus do céu Mano Eu joguei água lá pra ele Rapaziada Muito louco Muito louco Aquilo ali Deixa eu pegar a chave aqui Pelo menos eu Olha lá pra vocês verem Que esquisito Rapaziada Destravei o carro Mano Deixa eu desligar o som aqui Galera Muito louco aquilo lá Mano Será que o seu buzinado Vai dar alguma coisa Mano Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá rapaziada Vai lá Vai lá Galera Eu vou sair daqui rapaziada Galera Vou encerrar o vídeo aqui Aproveitar que aquilo lá Entrou pro meio do mato Vou sair daqui rapaziada Porque antes que aquilo lá Volta pra cá Aí não tem como eu fazer mais nada Mano É isso aí rapaziada Olha lá O negócio tá lá ainda Qualquer coisa Eu volto a filmar mais pra vocês Eu vou sair daqui rapaziada 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 Eu vou sair daqui rapaziada